E aí rapaziada, tranquilidade Mano, eu tô aqui no comecinho do vídeo mesmo pra falar pra vocês que véi, esse vídeo vai ser da hora eu fiz ele representando aí o que as mães de hoje em dia costumam fazer com nossos queridos homens filhos, né a gente realmente não faz nada a gente é aquele verdadeiro vagabundo né, que não faz nada da vida senta a porra da bunda no computador e esquece do mundo então é isso rapaziada esse vídeo aí vai ser só um vídeo pra não deixar o canal parado mano, eu não vou falar agora eu vou falar no final do vídeo, no final do vídeo eu volto pra agradecer vocês então é isso, rapaziada fica com o vídeo, falou mano quietinha ô Guilherme, você faz uma gentileza pra sua mamãezinha aqui, eu vou dar uma saidinha quando eu chegar vassourinha vai no chão arruma a bagunça ó, você come as coisas deixa aqui em cima eu não sou obrigada a arrumar então faz favor quando eu chegar eu quero tudo ó, ó o copo ali o que que tá fazendo aquele copo ali, meu? tira, hein faz favor beijinho, tá? já eu tô chegando quero tudo arrumado tá? tchau que pariu, mano não é chato tomar no cu, velho o que que cê falou aí, Guilherme? eu ouvi direito cê me xingou? ô, mano, não falei nada não tô brincando eu falei que já vou eu vou arrumar um negócio aqui só tô saindo do jogo peraí rapidinho não, eu já saí do jogo peraí desculpa não xinguei não ainda vem falar que eu vou arrumar um dela que saco aí quer apostar quanto? eu vou varrer ela vai chegar vai nem notar como sempre eu vá nessa merda essa porra fica limpa deixa o que diferente o que mudou? nada não mudou nada não mudou nada você não vai chegar aqui você não vai chegar aqui você não vai chegar lá você não vai chegar lá meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu tá vendo essa cama aqui ela vai anotar se eu mudar isso se eu mudar isso ela vai anotar vai anotar essa merda esse copo aqui não vai vir falar merda eu não quero ouvir merda deixa depois daqui a gotinha não vou tirar nada também meu Deus pronto arrumei ela vai voltar a jogar daqui a pouco ela tá aí ela vai me chamar e pega a mão não faço nada não faço nada da vida né vou lá jogar isso aqui não acredito Guilherme que você tá aí ainda poxa meu eu não pedi pra você arrumar as coisas meu não acredito eu não posso sair um pouquinho pra me divertir tá pão daqui você tirou o copo dali também se é ligeiro ligou a água de natal pra achar que você arrumou aqui valeu o chão por acaso tirou pó custa ajudar sua mãe um pouquinho eu nunca saio caramba você não custa fazer isso né tira a bundinha daí um pouquinho um pouquinho só pelo menos poxa legal valeu valeu é isso aí rapaziada o vídeo acabou acabei de editar o vídeo lá então é isso mano espero que você tenha gostado se vocês gostaram clica no gostei inscreva-se no canal compartilha com seus amigos com seu vizinho com seu pai com sua mãe com seu irmão mais velho o bebê da sua mãe recém-nascido então é nossa como é que você vai compartilhar com o bebê recém-nascido ô moleque idiota mano retardado foda-se então é isso espero que você tenha gostado se gostou compartilha esse vídeo curte mano dá aquela moral pra nós aperta no like aí na mãozinha dá um tapa na mãozinha ali pra nos ajudar velho quinta-feira eu vou trazer pra vocês o que eu vou trazer bom eu não vou dar spoiler espero que vocês gostem quinta-feira vai ter vídeo novão oito e meia da noite espero que vocês curtam certo então é nóis rapaziada falou que agora gravar outro vídeo né rapaziada vocês agora é nóis fui tchau 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 tchau